Você sabia que você estava escolhendo uma luta com a academia? Porque há muitas pessoas que não querem ouvir isso. Você está na frente da linha há décadas, e você me expôs a muitas dessas ideias controversas que agora foram substantiadas. Bom, eu sou o Graham Hancock. Não pretendo ser arqueólogo ou cientista, eu sou jornalista, e o assunto que estou investigando é a pré-história humana.